Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Eu sou o tio Marcão e nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos aprendendo sobre criatividade. E essa semana nós vamos ver, nós vamos aprender uma história incrível. E essa história, como vocês sabem, ela está aqui na Bíblia, certo? Então para começarmos, vamos falar a respeito de um rapaz, de um homem, de um homem que ficou muito famoso para a nossa fé, um homem muito importante, que escreveu a maioria dos livros que se encontram no Novo Testamento aqui na Bíblia. Você sabe quem é esse homem? Isso mesmo, esse homem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nem sempre acreditou em Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Mas a partir do momento em que ele creu em Jesus, ele começou a andar pelo mundo pregando a palavra de Cristo. E durante suas viagens e suas pregações, ele pregou em uma cidade grega chamada Éfeso. E ali começou uma igreja. Mais tarde, o apóstolo Paulo retornou até Éfeso e viveu alguns anos ali em meio aos irmãos daquela cidade. A ousadia de Paulo foi tão grande, mas tão grande em pregar o Evangelho na região onde ele vivia, que ele acabou comandando os romanos e foi preso. Durante o momento em que Paulo esteve preso, ele zoou a sua criatividade e escreveu muitas cartas a todas as igrejas que ele havia ajudado a fundar, ensinando o amor de Deus e mostrando àquelas pessoas, àqueles irmãos que estavam congregando naquelas igrejas, o quanto eles eram importantes para Deus. E em uma dessas cartas, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Vamos ver o que ele escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 10? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Olha que versículo mais importante, crianças. Esse versículo é muito importante e ele mostra muita verdade a respeito de nós, dentro da grande criação que o Senhor Deus fez. Vamos verificar esse versículo mais uma vez, para que a gente possa observar três coisinhas importantes nesse versículo. Então vamos ver a primeira coisa. O que é ser criativo? O que é criatividade? Vamos ver o versículo de novo. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Isso mesmo, nós somos a imagem de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Como nós vimos na semana passada, quando nós trabalhamos no livro de Gênesis. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Então se nós fomos criados por Deus, nós também somos criativos, porque somos a imagem e semelhança de Deus, que é o Deus muito criativo, como nós vimos na semana passada, todas as coisas que ele criou. Se somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é criativo, então nós podemos ser também muito criativos. E agora eu te faço uma pergunta. De que maneira nós podemos ser criativos? Olha, nós podemos ser criativos cozinhando, fazendo arte, fazendo música, pintando, resolvendo problemas, escrevendo, fazendo ciência, dançando e fazendo comédia. Podemos ser criativos de diversas formas, não é mesmo? Vamos novamente verificar o versículo que a gente está trabalhando. Pois foi Deus quem nos fez, porque somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Bom, nessa segunda parte do versículo, a gente observa que Deus nos criou para sermos de Cristo Jesus. E quando somos de Cristo Jesus, nós começamos a caminhar com Cristo Jesus, nós começamos a enxergar tudo em nosso redor de forma diferente. Nós começamos a enxergar o mundo como Cristo enxerga. Nós começamos a ver as coisas como Jesus vê. Nós começamos a resolver as coisas como Jesus resolve. E se nós vemos as coisas como Jesus vê, nós vamos começar a enxergar as necessidades das pessoas. E aí, eu te pergunto o seguinte, como eu vou usar a criatividade que Deus me deu para ajudar as pessoas em suas necessidades? E quais podem ser essas necessidades? O que você acha? Tenha isso um pouquinho aí na sua casa. Que tipos de necessidades as pessoas enfrentam hoje? Bom, eu posso te ajudar apontando algumas sugestões para você. Por exemplo, se a pessoa tem fome, o que eu posso fazer? Eu posso ajudar com comida? Se a pessoa se sente sozinha, eu posso ser amigo? Se a pessoa está triste, eu posso fazer essa pessoa sorrir? Se ela está entediada, ela precisa de o quê? Diversão. Se ela teve um dia difícil, eu posso encorajá-la. Se ela está doente, eu posso animá-la. E se ela está super estressada, eu posso lhe ofertar ajuda. Muito bem, então essas são algumas sugestões de necessidades que, porventura, as pessoas hoje em dia possam estar enfrentando. E não se engane, existem muitas pessoas passando diversas necessidades. Não só necessidades físicas, mas como necessidades emocionais, do coração, necessidades espirituais. Enfim, você pode usar a sua criatividade para ajudá-los. Sabia disso? Então vamos retornar à nossa história sobre Paulo hoje, que está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Vamos ler esse versículo mais uma vez? Então, nessa última parte do versículo, nós vemos como agora nós podemos colocar a nossa criatividade em ação para ajudar as pessoas que estão enfrentando necessidades, como nós vimos na segunda parte do versículo. Então, nessa terceira parte do versículo, nós vemos que Deus nos criou para as boas obras em Cristo Jesus. Agora, essas boas obras, elas estão aí. É só olharmos ao nosso redor que nós vamos encontrar as boas obras que estão preparadas para que nós possamos realizá-las através da criatividade que Cristo nos deu. Como nós podemos usar essa criatividade para ajudar as pessoas? Pense aí um pouquinho como você pode usar essa criatividade. Eu posso, mais uma vez, dar algumas sugestões de como podemos usar essa criatividade. Vamos lá? Olha, nós podemos escrever um bilhete de encorajamento usando a nossa criatividade com a escritura, com a escrita. Podemos também escrever uma música, sabe? Uma música bem legal, bem divertida, que alegra as pessoas. Nós podemos escrever uma peça teatral para as crianças pequenas da igreja. Sabia disso? Ou então nós também podemos contar uma piada bem divertida para fazer aquela pessoa que está triste, se alegrar, tirar um sorrisão. Podemos dividir os nossos brinquedos. Fazer um biscoito para o nosso amiguinho, um biscoitinho para o nosso amigo, um bolo para o nosso amigo que está doente. Podemos doar roupas para as pessoas necessitadas. Podemos ajudar os nossos coleguinhas nas atividades. Por exemplo, aquele nosso colega que tem dificuldade em matemática e você é fera, você pode ajudar. E sendo amigável com alguém novo no grupo. Sabe? Quando você está lá na escola, na sua sala de aula, quando voltar as aulas depois da pandemia e tudo. E chega um coleguinha novo e ele fica lá todo deslocado, todo sozinho, todo triste lá no cantinho. Você pode ser amigável com ele. Pode ajudar a integrar esse coleguinha na turma. Isso é uma coisa muito legal. Esse versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 10, é um versículo muito legal. Que nos mostra muita coisa como nós vimos na lição de hoje. Que nós possamos, então, aplicar isso nas nossas vidas. Para que a gente possa enxergar as dificuldades que as pessoas estão enfrentando. Sabendo que nós somos criativos e porque Deus nos deu essa criatividade. E não apenas enxergar as dificuldades das pessoas. Mas aplicar essa criatividade que Deus nos deu para ajudar essas pessoas. Mas, às vezes, a gente não consegue. E quando a gente não consegue, a gente pede ajuda a Ele, a Deus. Vamos fazer isso agora, orando, juntos? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é muito bom. E queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus criativo. E o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E, dessa forma, o Senhor nos deu criatividade também para que nós possamos sair criando por aí nesse mundo. Que nós possamos aplicar essa criatividade ajudando as pessoas, ajudando as pessoas na igreja, ajudando as pessoas em nossa casa, ajudando os nossos amigos aonde quer que nós estejamos. Que isso possa ser realidade nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos encorajar a fazer isso. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, é isso, galera. Deus nos criou para pertencermos a Jesus. Na verdade, Jesus é nosso Salvador justamente para que nós pudéssemos ter uma relação com Deus. E, dessa forma, a gente possa ser criativo nesse mundo. Sendo relevante nesse mundo e levando a palavra de Deus, o Evangelho, o Reino de Deus, aonde quer que nós estejamos. Por isso, eu te digo o seguinte. Deus te criou para você ser criativo. Vamos repetir juntos? Deus te criou para você ser criativo. Ou então, Deus me criou para que eu seja criativo. Agora, você pode perguntar aos seus amigos, aos seus pais, aos seus irmãos. Quais são as coisas que você tem na sua vida, nas suas características que são de criatividade? Como você pode ser criativo? Observe na sua vida o que você tem de criativo. Você é bom em matemática? Você é excelente em inglês? Você é bom em escrever? Você é bom nas artes? Você faz pinturas maravilhosas? Enfim, identifique aquilo que você tem de criatividade e passe a aplicar essas coisas por aí, onde quer que você vá, para que Deus possa ser revelado através da criatividade que Ele te deu. Ok? Então, pessoal, era isso. Eu agradeço por vocês terem estado comigo aqui. E até semana que vem, ok? Um grande abraço e tchau, tchau. E até semana que vem, ok?